Fala, nação Azulina, começando a entrevista coletiva com o técnico do Ney Franco. Azulão venceu mais uma fora de casa no Campeonato Brasileiro da Série B, fechou o primeiro turno com 28 pontos, ganhou hoje aqui no Brasil de Pelotas por 1 a 0, gol marcado pelo meio-campista Gabriel. E professor, gostaria que o senhor comece a essa entrevista de hoje fazendo análise da vitória. Olha, primeiramente a gente sai de um jogo extremamente difícil, mas eu acho que a principal avaliação que eu faço hoje como treinador do CSA é o trabalho desenvolvido na semana desses jogadores, o foco que esses jogadores estão e a concentração que eles estão entrando nos jogos, nos últimos jogos. Por isso que a gente está com quatro jogos consecutivos somando pontos, com três vitórias e um empate, onde a nossa defesa agora se ajustou, onde todos os jogadores participam da marcação, onde a gente começou a criar oportunidades de gols. Eu queria destacar muito nessa entrevista, nesse entrevista também, essa entrega desse atleta, jogando com raça, com vontade, determinação, como o treinador gosta, como a diretoria gosta, como o torcedor gosta. E, mais uma vez, a gente está ganhando boas opções, não se baseando apenas na nossa equipe, aqueles jogadores que entram iniciando o jogo. Hoje a gente está qualificando aí os suplentes. Então, esses três últimos jogos, esses jogadores que entraram no segundo tempo, eles foram determinantes para as nossas vitórias, mantendo o ritmo, a intensidade do jogo o tempo todo. Então, e o adversário? Aqui dentro é um adversário muito difícil. A gente trabalhou muito, estudamos muito o adversário. Essa equipe do Brasil, eu acho que não era para estar na posição que está. Se você for ver alguns jogos dele para trás, eles mereceram ganhar alguns jogos. E hoje, para a gente ganhar aqui, a gente teve que correr muito, tivemos que ser inteligentes, a equipe foi perfeita na parte tática. Jogadores bem, tecnicamente. E foi mais um jogo que a gente criou oportunidades de gols, num jogo extremamente difícil. A dica do jogo é que as chances de gols, elas têm que ser aproveitadas no jogo, como aconteceu contra a equipe do Brasil. Apesar do magro placar que deu os três pontos ao tiro, né? Pois é, a referência nossa, eu acho que para esse campeonato inteiro, é o jogo contra o Curitiba. Pegamos o líder, a nossa equipe jogou muito. No lado técnico, no lado físico, no lado tático, no lado emocional. E a gente criou várias oportunidades e a gente fez três. Hoje a gente também criou aqui algumas oportunidades. A gente não foi feliz em algumas definições, mas eu acho que o mais difícil a equipe agora já está fazendo. Ela está construindo as oportunidades. Então eu vejo que a cada sessão de treinamento, a cada jogo, a gente tem mais ainda que evoluir. É um clube ainda que tem, está chegando alguns jogadores ainda para nos auxiliar nessa reta final de competição. E eu tenho que aproveitar aí para dizer que a gente teve uma evolução. Tomara agora que a gente tenha uma eficiência melhor dentro do segundo turno, que a gente possa fazer mais pontuações, trabalhar passo a passo, devagar, procurar primeiramente nos posicionarem na primeira página da tabela. A gente já conseguiu isso agora, está pela primeira vez entre os dez primeiros do campeonato. E agora fazer um segundo turno mais consistente e que essa equipe tem potencial para evoluir muito ainda dentro da competição. Você perdeu o Yuri Cassini. Como tem sido, como é essa situação de você não repetir o tiro? Quanto mais espera que você tenha encontrado, vai repetir o farração e não acontece, hein? Pois é, competição longa como essa, campeonato brasileiro longo assim, a gente sempre tem que passar por isso. Por isso que a gente bate na técnica de ter elenco qualificado. A gente não pode disputar uma Série B ou uma Série A de pontos corridos basear nosso time apenas na equipe titular. Então, eu acho que hoje, a cada rodada, nós estamos qualificando ainda mais o nosso elenco. E, logicamente, de um jogo para outro, hoje, a referência, por exemplo, a gente não teve o Thiago no gol e o Frigéri veio e fez uma partida espetacular. No jogo passado, o Giovanni não jogou, jogou o Silas e jogou muito também. Então, eu acredito muito, quando a gente perder o jogador, principalmente devido a essa parte disciplinar, eu acredito que a gente agora começa a ter peças de reposição para a gente fazer sempre jogos na altura boa para conseguir bons pontos dentro da competição. O CSA ganha de três retores seguidas e quatro jogos sem vencer. E tem um jogo contra o Náutico, que vem chegar livre, mas está com o nome do técnico. A que se teve essa sequência positiva do CSA de dez pontos conquistados nos doze últimos disputados? E como é que essa sequência, já com esse jogo de terça-feira contra o Náutico? Eu acho que esses quatro últimos jogos, ele é reflexo de tudo, do treinamento, da metodologia implementada, da aceitação dos atletas da forma de jogar, da entrega deles da forma de jogar, no trabalho da diretoria também, que trouxe os jogadores pontuais que a gente chegou aqui, que a gente pediu. Então, é o apoio que a gente vem recebido aí nas redes sociais, do nosso torcedor. Embora o nosso torcedor não esteja indo ao campo, a gente sabe que quando o torcedor ainda for ao campo, ainda aumenta mais o nosso potencial dentro de casa, mas a gente tem recebido aí no dia a dia, em redes sociais, e até no dia a dia na cidade também, com o torcedor azulino que a gente encontra, eles dando apoio. Isso vai criando um ambiente saudável de trabalho, a autoconfiança vai aumentando. E o básico geral, que realmente faz esse mecanismo todo funcionar, é a entrega dos atletas dentro de campo. Eu acho que isso tem sido determinante. A vontade dos atletas de vencer o jogo, e de colocar aí o CSA primeiramente em uma posição melhor da tabela, e depois em uma reta final de competição, tentar dar um sprint aí, e entrar dentro do G4, que é o grande desafio nosso nesta temporada. O CSA venceu, mas poderia ter sido castigado, se não fosse a boa atuação do goleiro Lucas Frigeli, que substituiu muito bem o Thiago Rodrigues. No próximo jogo, você já conta com o Thiago, vai permanecer com o Lucas Frigeli, já tem essa informação, professor? Olha, em relação a... Eu queria voltar na questão do elenco, da qualidade do elenco. Então, a gente... O Thiago não veio para o jogo, o Frigeli fez uma baita de uma partida, e com isso a gente tem a certeza que a gente tem aí, não só dois jogadores, dois goleiros para a posição. A gente está nessa posição, a gente está muito bem servido com cinco goleiros. Então, eu acho que essa serve como referência para a gente, e os atletas estão comprando a ideia, a gente tem passado para eles. A gente não faz uma equipe competitiva apenas discutindo os jogadores titulares. A gente faz uma equipe competitiva tendo qualificação nos suplentes, e hoje a gente mostrou que a gente está muito bem servido de goleiro. Quanto ao outro jogo, é cedo ainda para a gente adiantar alguns detalhes em relação ao jogo. Nós temos uma viagem agora para casa, desgastante, e a primeira parte da semana, do resto da semana, a gente tem que recuperar a parte física desses atletas. Depois a gente começa o trabalho tático para definir quais os jogadores que vão enfrentar o Náutico, que é uma equipe que a gente tem que ter muito cuidado, uma equipe que está lá na parte de cima da tabela. Tem uma mudança de treinador, o Hélio vinha fazendo um baita de um trabalho na frente do Náutico, agora teve uma troca. A gente sabe quando tem troca de treinador, e alguns jogadores aproveitam essa oportunidade para mostrar serviço. Então eu acho que é mais um jogo difícil que a gente tem dentro de casa diante do Náutico, onde a gente tem que preparar muito para essa partida. Nefranco, gostaria que você falasse também do segundo turno, que vai começar na terça-feira para o CSA, contra o Náutico, aqui no estádio de Belé, e também vai contar com o uso do VAR. Qual a avaliação que você faz sobre isso? Pois é, a gente recomeça o segundo turno, o jogo na realidade vai ser na terça-feira, a gente vai ter esse detalhe que muda muito o campeonato, a questão da utilização do VAR, inclusive na segunda-feira nós temos uma pessoa que vem no clube para fazer uma palestra para os nossos atletas, para realmente nos lembrar como se joga com o VAR, quais são realmente as jogadas, ou quais lances que o VAR pode interferir dentro da partida. Então a gente começa agora um segundo turno mais renovado, com a equipe em autoestima, e com a expectativa de a gente fazer um segundo turno melhor do que o primeiro, melhor ao grau de a gente conseguir uma evolução e a cada rodada nos posicionando na tabela até chegar ao objetivo final que é estar entre os quatro primeiros. Uma pergunta aqui. Boa noite, Gabriel. A equipe da rede, o gol oficial. Eu queria saber com relação a esse resultado, vitória com 1x0, mais uma, agora o quarto jogo seguido sem sofrer gols, e agora vai enfrentar o time do Náutico. O que levar de aprendizado, além dos três pontos na bagagem, o que trazer para Maceió, corrigir aí para evitar esses sursos, esses perigos dos momentos finais da partida, para poder continuar essa sequência sem sofrer gols? Eu acho que depois de uma partida como essa, a gente tem que pegar os aspectos positivos do jogo e reforçar esses aspectos. Hoje a gente teve muitos aspectos positivos nesse jogo, assim como o jogo contra o Curitiba ou nos quatro últimos jogos do nosso que a gente somou pontos. E algumas falhas, alguns erros, alguns detalhezinhos negativos, a gente tem que corrigir, tem que ter a correção, porque o campeonato é um campeonato muito difícil. E um dos detalhes nossos do segundo turno, a gente tem que melhorar o nosso aproveitamento dentro de casa. A gente deixou no primeiro turno muitos pontos dentro de casa. Eu, no meu caso, no período que eu cheguei, uma derrota para o Goiás e o empate contra o Vasco e o empate também contra o Havaí. Então, a gente tem que ter um desempenho melhor dentro de casa. E a gente começa com esse jogo contra o Náutico, onde vai ser mais um jogo difícil dentro da competição.